E dia 15 de fevereiro foi mais um dia movimentado na Bolsa de Valores, com várias empresas apresentando seus resultados e muitos ativos valorizando também. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês um resumo do que está acontecendo com o Banco Banrisul, com a B3, a nossa Bolsa de Valores, e também com a WEG, falando dos resultados, trazendo análises fundamentalistas e técnicas também, além de dividendos, que aliás, estão bem próximos de acontecer. E vou trazer tudo isso nesse vídeo aqui pra vocês, de maneira bastante resumida e direta ao ponto. Servindo de ferramenta de apoio a tomar decisão para os investidores. E é por essa razão que eu convido vocês a se inscreverem no canal e ligarem o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo pra ajudar o Ativo Virtual a levar essas análises pra mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E justamente porque estamos no quadro Radar do Mercado, é que eu quero destacar aqui pra vocês as principais empresas que valorizaram na Bolsa de Valores. Afinal, o dia foi de alta e forte alta, com o Banco Bradesco valorizando quase 4% aqui nas suas ações preferenciais, fechando o dia em 3,93%. Banco do Brasil também avançou quase 1%, com BBAS3, e Vale disparando 2,18%. Mas podemos notar que pelo setor, observando aqui o setor financeiro, todas as empresas tiveram valorização na Bolsa de Valores. O setor de petróleo, gás e biocombustíveis também valorizou, além também de fortíssima valorização aqui pro consumo não-cíclico. Destacando a Ambev, Açaí com 4,17%, Marfrig valorizando 3,95%, também a BRF, Natura disparando 5,73%, além de JBS e outras. Já a Magazine Luiza liderou as quedas na Bolsa de Valores, com menos 4,19%. E que, aliás, eu trago esse quadro aqui pra vocês, porque eu consulto ele diariamente. Então, achei interessante incluir ele no Radar do Mercado, justamente pra servir de ferramenta para os investidores. Mas deixe nos comentários abaixo se vocês acham que esse quadro é útil pra eu trazer nesses vídeos do Radar do Mercado. E a primeira empresa que eu trago pra vocês é a nossa B3, a nossa Bolsa de Valores, que atualmente, com suas ações ordinárias, estão cotadas aqui a R$ 11,59, desvalorizando 17,66% nos últimos 12 meses. O PL está alto em 16,39%, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, ou seja, quanto que o mercado está pagando pela lucratividade da companhia. Acho esse aqui um indicador muito relevante para os investidores que estão buscando investimentos de longo prazo. Afinal, ele dá uma boa ideia se a empresa está cara ou barata, e obviamente, isso vai acabar refletindo nos dividendos. Mas como está desvalorizando, então o PL vai começar a cair. E com isso, os dividendos podem ficar mais atrativos. Justamente porque, como eu sempre trago aqui no canal, o dividend yield é a mera divisão dos rendimentos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações. Então, se a cotação está desvalorizando, obviamente o dividend yield vai subir. E necessariamente, como aqui é o preço dividido pelo lucro, então ele vai baixar também, entrando dentro do consenso do mercado que um PL até 15 vezes é razoável. E, inclusive, eu uso esse consenso, que um PL de até 15 vezes, dependendo, é claro, do segmento da empresa, habilita ela para ser considerada no investimento de longo prazo. O PVP da companhia também é caríssimo, mostrando que a empresa está 246% mais cara do que o seu valor patrimonial. Mas vai lembrar que a B3 é um caso à parte, porque ela é um monopólio, ou seja, só tem uma Bolsa de Valores no Brasil. E o ponto que eu quero trazer para vocês nesse vídeo aqui é justamente sobre a ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal que aconteceu hoje, dia 15 de fevereiro de 2023. E que, aliás, eu estava esperando o resultado dessa reunião aqui justamente para trazer esse vídeo da B3. E vocês vão entender por quê. E o item 4 já mostra deliberações que a empresa quer tomar, ou seja, o item 4.1 faz parte dessas deliberações, sendo que a primeira delas são as demonstrações financeiras, e como quem acompanha o Ativirtual já sabe, as empresas precisam ter lucros para, então, distribuir dividendos. Então, as demonstrações financeiras são fundamentais para, então, falarmos do 4.2, que é justamente a proposta de destinação dos resultados do ano de 2022. E quando fala em destinação de resultados, os investidores mais experientes já ficam atentos, justamente porque pode haver pagamento de dividendos. Nesse sentido, o Conselho Fiscal examinou a proposta de destinação dos resultados do exercício do ano de 2022 e deu parecer favorável. Ou seja, está aprovado aqui o que o Conselho de Administração apresentou para a companhia. Até porque a empresa já trouxe as suas demonstrações operacionais do quarto trimestre do ano de 2022 e vai realizar a sua apresentação para o mercado na data de publicação desse vídeo, ou seja, no dia 16 de fevereiro, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. E a questão é que eu comecei mostrando para vocês a deliberação do Conselho Fiscal, que, aliás, veio da reunião do Conselho de Administração, que também aconteceu hoje, dia 15 de fevereiro. E uma das discussões que foram realizadas com propostas do Conselho de Administração foi justamente a destinação do lucro de 2,28 bilhões de reais, mas a empresa já pagou 2,07 bilhões de reais em forma de dividendos para os acionistas ou também em forma de JCP. Então, existe aqui uma pequena diferença entre os dois de 212,5 milhões de reais que ainda serão distribuídos a título de dividendos. E como eu já mostrei para vocês, já foi aprovado. E é por isso que eu posso trazer esse comunicado aqui com 100% de certeza que ele vai acontecer. E como são dividendos, então eles são isentos de imposto de renda. O que significa dizer também que esses 3 centavos por ação vão ser líquidos isentos de imposto de renda. E é claro, a rentabilidade não empolga. Mas como é complementar, ou seja, não tinha essa expectativa da empresa pagar mais dividendos referente ao ano de 2022, então quanto mais melhor. E trazendo aqui o quadro resumo, justamente para facilitar a visualização das datas, rentabilidades e rendimentos também. Então, temos aqui B3SA3, pagando esses 3 centavos por ação, com a cotação de 11,59 reais, gerando então uma rentabilidade líquida de 0,32%. A data com vai ser no dia 23 de fevereiro de 2023, ou seja, você pode comprar as ações até o dia 23, ou inclusive no próprio dia 23, só não pode deixar para comprar no próximo dia útil. Porque se comprar no próximo dia útil, não vai ter direito de receber esse pagamento. E que aliás, vai acontecer no dia 10 de abril de 2023. Agora eu vou trazer para vocês informações a respeito da WEG. Ela que publicou seus resultados no dia 15 de fevereiro de 2023, trazendo a mensagem de que o resultado foi sólido e consistente mesmo em um cenário desafiador. Afinal, muito aconteceu no ano de 2022. Mas nos destaques da empresa, temos aqui que a receita operacional líquida foi de quase 8 bilhões de reais. Um crescimento de 22% em relação ao quarto trimestre do ano de 2021, e 0,9% maior do que o último trimestre, ou seja, o terceiro trimestre do ano de 2022. Isso mostra que a empresa está numa crescente na comparação anual e também na comparação trimestral. O EBITDA ou EBITDA, que basicamente estamos falando aqui dos lucros operacionais, porque o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, fechou em quase 1,56 bilhão de reais. Que também foi um crescimento gigantesco de 38,6% na comparação anual, ou seja, com o quarto trimestre do ano de 2021, e 0,6% menor do que o terceiro trimestre do ano de 2022. A margem EBITDA ficou excelente em 19,5%, e que, aliás, cresceu 2,3 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre do ano de 2021, e 0,3 pontos percentuais menor do que o trimestre anterior, indicando, assim, que a empresa teve mais custos no quarto trimestre do ano de 2022. Já o ROIC, que é o retorno sobre capital investido, ou seja, para os investidores, o que tem representado o capital empenhado na empresa, ou seja, a empresa consegue reverter 29,4% do seu resultado. E esse foi o apurado do quarto trimestre do ano de 2022, o que representa uma queda de 1,1 ponto percentual em relação ao quarto trimestre do ano de 2021, mas um crescimento de 1,5% na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Então, na comparação do resultado anual, temos que a empresa realmente encolheu 1,1 ponto percentual no ROIC, mas ela conseguiu crescer na receita operacional líquida de maneira muito substancial, aqui com os 26,9%, o lucro líquido crescendo 17,3%, e o EBITDA crescendo incríveis 20,1%. E, especialmente, quando comparamos ao longo do tempo, ou seja, do quarto trimestre do ano de 2021, o EBITDA da companhia cresceu substancialmente tanto na comparação do terceiro trimestre quanto também na comparação do quarto trimestre do ano de 2022. E com esses bons resultados, a empresa conseguiu fazer um pagamento de dividendos complementares, justamente aqui com esse aviso aos acionistas que acabou de sair, onde o Conselho de Administração da WEG informou um dividendo complementar de quase 950 milhões de reais, o que vai pagar 22 centavos por ação no dia 15 de março de 2023. E é claro que eu também trouxe aqui o quadro resumo da WEG justamente para facilitar a visualização das datas e dos rendimentos também. Então temos aqui que WEG 3, nessa cotação dos R$ 38,88, considerando os dividendos de pouco mais de 22 centavos por ação, vai gerar aqui uma rentabilidade de 0,58%. Novamente, não é um dividendo que empolga, mas são dividendos complementares. Ou seja, os acionistas não tinham mais a expectativa de receber dividendos, mas graças ao bom desempenho da companhia, ela está conseguindo pagar esse dividendo complementar. E que, aliás, a Datacom já está muito perto, vai ser no dia 17 de fevereiro de 2023. E o pagamento vai acontecer no dia 15 de março de 2023. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube. Segura, rápida e confiável. E agora vamos falar do Banco Banrisul, que acabou de apresentar os seus resultados para o mercado, mas na data de publicação desse vídeo aqui, vai ter a apresentação do banco em uma teleconferência, que vai acontecer também às 11 horas, no horário de Brasília. E que apresentou, então, as suas demonstrações financeiras referente a dezembro de 2022, ou seja, o apurado do ano inteiro. O banco foi até perspicaz na maneira como ele está apresentando aqui os seus indicadores econômicos financeiros. Dá para perceber, ao bater os olhos, que os resultados na comparação do ano de 2021 com o ano de 2022 deixou a desejar em alguns quesitos. Começando aqui com a margem financeira, que ficou menor em relação a 2021, demonstrado aqui com a queda de 3,6%, além do lucro líquido ajustado em 780,8 milhões de reais, na comparação com o ano de 2021, que fechou em 990 milhões de reais, ou seja, uma queda muito robusta de 21,2%. E um ponto que está realmente prejudicando os bancos, não é um privilégio aqui do Banco Banrisul, é justamente as despesas com PDDs, ou seja, a provisão para devedores duvidosos, ou também perda de crédito, justamente porque o banco precisa provisionar pagamentos para os devedores que não vão conseguir pagar suas dívidas. E nesse sentido, o crescimento foi muito robusto, de 23% na comparação anual, ainda menor do que outros grandes bancos, como por exemplo o Santander e o Bradesco também, que fizeram provisões porque eles têm crédito com americanas. E caso você esteja se fazendo essa pergunta, se é um problema do Banco Banrisul, trago aqui para vocês também esse comunicado ao mercado, que foi publicado no dia 16 de janeiro, justamente para poder mostrar a posição do banco no dia 30 de setembro de 2022, com o saldo da carteira de crédito dele em R$ 47,4 bilhões, com a seguinte distribuição da carteira, ou seja, quem são os devedores da carteira de crédito do banco, com o principal devedor, correspondendo a 0,31% da carteira, os 10 maiores, com 2,21% de representatividade da carteira, até os 100 maiores devedores, com distribuição de 9,39% da carteira de crédito do banco. E a intenção do banco é justamente conscientizar os acionistas de como está feita a sua distribuição do seu risco de crédito. E claramente porque a preocupação do momento desse comunicado foi o escândalo da Americanas, o banco prontamente trouxe qual é a sua exposição ao crédito ao setor de comércio varejista, que aqui é de R$ 1,2 bilhão. Porém, o banco também destaca na letra F que ele não tinha e não tem até a presente data nenhuma operação de crédito com o grupo Lojas Americanas. E é totalmente possível validar até mesmo essa informação que veio de um canal oficial do banco. Afinal, aqui no canal Ativo Virtual, eu já tinha trazido para vocês esse vídeo aqui da mega dívida da Americanas, expondo exatamente todo o tamanho da dívida com todos esses bancos. E notem que eu não trouxe o Banco Banrisul, mas nesse vídeo eu também deixei o link para esse documento aqui, que é a relação de credores da Americanas. E assim fica fácil de procurar se o nome do Banco Banrisul foi citado em uma dessas 278 páginas, e ele não foi. Então quem quiser conferir, basta acessar esse vídeo aqui e pegar esse link para inclusive verificar outros bancos ou instituições que possam estar com dívidas com a Americanas. E lá tem inclusive empresas de economia mista, ou seja, empresas do governo. Mas é claro que a margem financeira é explicada aqui pelo banco, como tendo sido impactada e gerando aqui essa redução de 3,6% na comparação anual, como sendo o crescimento mais expressivo das despesas com juros frente ao aumento das receitas com juros. Ou seja, ele está falando diretamente aqui da elevação da taxa Selic. De uma maneira ou de outra, sendo bem realista, a taxa Selic, ela aconteceu para todos os bancos. Mas, como vocês estão vendo aqui no canal, tem bancos que até se aproveitaram dessa situação para conseguir alavancar a sua lucratividade, como foi o caso do Banco do Brasil, e até mesmo de maneira mais sutil, o Bradesco e o Santander. Já tem análise aqui no canal, caso vocês queiram ver. Atualmente, as ações BR e SR6 estão aqui cotadas a R$ 9,83, valorizando ainda 2,85% nos últimos 12 meses, PL extremamente descontado em 4,92, mesmo com essa queda recente dos lucros do banco e o PVP mostrando que realmente o banco está de graça, em 55% mais barato do que seu valor patrimonial. Dividend Yield interessante, de quase 9%. Como eu já tinha trazido para vocês anteriormente, mas apenas reforçando aqui a análise do canal, mostrando para vocês as ações BR e SR6, vou destacar aqui para vocês dois pontos de suporte e resistência de preços que são mais relevantes no meu ponto de vista. Então, o suporte que temos mais relevante nesse momento é dos R$ 9,06. Por quê? Caso o banco caia com as cotações abaixo desse ponto aqui, a chance dele descer até os R$ 8,72 aumentam significativamente. E o outro ponto, que é justamente da resistência de preços, ou seja, a faixa de preços que representa a ponta vendedora, ou seja, aqueles que têm interesse de vender o Banco Banrisul, fica na faixa dos R$ 9,87 até aproximadamente a faixa dos R$ 10. E é por isso que é comum ver as ações do Banco Banrisul fazendo justamente esse zigue-zague aqui nas suas cotações, voltando dentro desse range que eu acabei de falar para vocês. Mas se olharmos apenas o gráfico, podemos notar que as cotações, ao longo do tempo, elas estão lateralizando, mas com um viés de alta. Sem falar que temos também o MKD cruzando as suas médias, mostrando que pode acontecer sim uma valorização das cotações. E sobre os dividendos do Banco Banrisul, ele pode fazer pagamentos semestrais ou até mesmo trimestrais, e que é justamente o que tem acontecido com o banco. Lembrando ainda, no histórico de dividendos de BR-SR6, que a média de pagamento dos últimos 5 anos foi de 6,23%, sendo que o banco paga dividendos todos os anos, sem nunca ter falhado na última década. E comumente, podemos ver o banco pagando sempre com data com em março de cada ano, como aconteceu aqui em 2021, 2020, 2019 e muitos outros anos. Então, existe a possibilidade do banco fazer um novo anúncio de dividendos muito em breve. O que não dá para esperar é que o banco vai fazer um enorme pagamento de dividendos, ou pelo menos essa não é a expectativa, justamente por conta desse aumento das despesas do banco e redução dos seus lucros. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito dessas empresas, e é claro, se possível, compartilhe o vídeo justamente para ajudar o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Aproveita o canal Ativo Virtual